É extremamente difícil e se não jogarmos com grande concentração, se não tivermos humildade, naturalmente que as coisas poderão complicar-se, mas eu estou confiante que a equipa sabe o que tem a fazer e naturalmente vai procurar jogar o melhor possível, concentrar-se e penso que com mais ou menos dificuldade acabaremos por ganhar.